Aqui é um local de grandes partidos, onde duas equipes tentam disputar a vitória. Uma equipe sai vencedora, a outra sai derrotada. Mas nós estamos aqui para declarar a vitória sobre o Brasil. Aqui nós faremos um evento, um evento que vai ser extraordinário. Não é apenas somente um evento, mas será um ajuntamento, trazendo todo o Brasil, placamar pelo nosso Brasil. E aqui não tem perdedor, aqui só tem time vencedor, porque quem vencerá nesse lugar vai ser o Senhor Jesus. Deus não abre mão do nosso Brasil.